Estamos iniciando a videoaula 103, exercício 87, cantoneira com nervura de reforço ou reforço, Gasset Solid Edge 2023, uma peça simples, aqui estão as medidas em 2D, uma cantoneira e as nervuras de reforço ou reforço. Um comando muito fácil de se fazer aqui no Solid Edge, muito bacana. Vamos aqui em File, New Sheet Metal, selecione aqui, Continue with Ordering, desabilite o eixo, habilite os planos. Vamos aqui em Sketch, vou selecionar esse plano, XZ e vou fazer aqui o perfil. Vou usar o comando Frange de Contorno. 60, 25 e 50. Finish. Selecione Contour Flange ou Frange de Contorno. Selecione aqui, Frange de Contorno. Selecione o perfil, Aceitar. Aqui ele mostra a espessura, vou deixar 1mm mesmo, thickness, 1mm. Selecione para baixo. E aqui eu quero simétrico. Digite 100mm. Dou Enter. Aqui tem outras opções também, eu não vou mexer aqui. Nas aberturas, saídas. Selecione com o botão esquerdo, Finish. Aqui está a nossa Frange de Contorno. Uma Cantoneira. Agora vamos aqui onde tem Dimple. Temos vários comandos. Muito bacana aqui. Para fazer aqui uma saída, uma ventilação. Muito comando bacana. Aqui você faz tipo de uma nervura também. E aqui está. Gasset. Reforço. Selecione aqui. E selecione esta curva, a dobra. Selecione aqui. É muito bacana. Ele já considera aqui o ponto zero. Aqui vamos colocar 20, por exemplo. Selecione com o botão esquerdo, ele já aceita 20. Vamos em Opções. Options. Nesta tabela, você faz um monte. Aqui você pode, por exemplo, Dapp. A profundidade aqui. Vou colocar 25. Widget. A largura. Vou colocar 10. Round. Raios. Vou colocar 1. Aqui, se você quer fazer angular. Aqui você tem a opção. Aqui está Square. Ele vai fazer quadrado. Redondo. Podemos fazer um reforço redondo. Muito bacana esse comando e muito fácil. É só dar OK. E aqui está o nosso comando. Reforço. Muito fácil de fazer. Eu fiz um pouco grande, né? Pelo tamanho da chapa, mas tudo bem. Só para treinarmos. Novamente, Opções. Aqui você pode aumentar o raio para 2. Para 2. Aqui também. Esqueci de colocar raios aqui. 2. Aí eu vou fazer raios em tudo. OK. Finish. E vamos fechar. Vamos tirar os planos. E também o esboço. Comando sensacional e muito fácil. Uma ferramenta muito bacana. Utilizamos em dobra de chapa. Reforço. Agora vamos aqui em espelhamento. Mirror. Vou selecionar aqui o reforço. Aceitar. Vamos selecionar. Agora vamos aqui no plano. Vamos selecionar esse plano. Finish. Desativem aqui os planos. Muito bacana. Agora vamos aqui em View. Color Manager. Aqui você aplica a cor aí. No modelo. Vou dar OK. Laranja. Part Painter. E aqui. Part Painter. Muito bacana. Na Feature. Então você seleciona a Feature. Aí você pinta só a operação. Eu queria mostrar esse comando que eu acho muito bacana aqui no Solid Edge. Tem vários comandos muito bons nesse software. Só que quando você... Ele não faz a planificação da nervura, do reforço. Vamos em Tools. Flutter. Seleciona uma face, né? E uma aresta. Ele só vai fazer a planificação da chapa. A da nervura ele não faz. Agora voltem aqui. Order. E assim finalizamos mais uma videoaula aqui no Solid Edge. Mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula deixe seu like para me ajudar e também ajudar outras pessoas. Mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil. e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula aqui no Solid Edge.